Ei, Mr. Price Hummm, estás tão lito, onde é que foi esse show? Eu liguei, acho que tu também não vou Tô tão só e a saudade apertou Da última vez que ligaste a carga acabou Então faz o seguinte quando delega pra mim Dia correria, vá lá cuidar de ti Ama tua voz, eu só queria te ouvir Num tédio de merda que não me deixa dormir Hoje é um bom dia pra tu mentes pra mim Quando eu te passo aqui Já preparo o meu gim, mas sei que tu gostas de um bom vim Toco as tuas notas altas e fingo demência nos vizinhos Sem promessas e sem joguinhos, porque esse é trabalho do destino Hoje é um bom dia pra tu mentes pra mim Quando eu te passo aqui Já preparo o meu gim, mas sei que tu gostas de um bom vim Toco as tuas notas altas e fingo demência nos vizinhos Sem promessas e sem joguinhos, porque esse é trabalho do destino Toco as tuas notas e sem estresse, não relaxe Aqui é só pafo, pafo de pausa, a gente esquece Te quero agora, Mateus, se eu soubesse O ar tá no máximo, chegás e o clima aquece Esquece Vê só, como tu mexes És tão ousada e as curvas te obedecem Não é só no Insta, tudo em te me convence Beijo, tu és tão sexy e ao mesmo tempo honesto Vem, só tu feste Nós dois é que fizemos o clima Nem que fora as seis da matina Se ele é teu puxo a cortina Tô em cima, combina, confirma, pede Nós dois é que fizemos o clima Nem que fora as seis da matina Se ele é teu puxo a cortina Tô em cima, combina, confirma, pede Então faz o seguinte, quando desliga pra mim De a correria, vá lá cuidar de ti Ama tua voz, eu só queria te ouvir Num tédio de merda que não me deixa dormir Hoje é um bom dia pra tu, me diz pra mim Quando eu te passo aqui Já preparo o mojim Mas sei que tu gostas de um bom vim Toco as tuas notas altas e fingo demência nos vizinhos Sem promessas e sem joguinhos Porque isso é trabalho do destino Hoje é um bom dia pra tu, me diz pra mim Quando eu te passo aqui Já preparo o mojim Mas sei que tu gostas de um bom vim Toco as tuas notas altas e fingo demência nos vizinhos Sem promessas e sem joguinhos Porque isso é trabalho do destino Legenda Adriana Zanotto